Música Oi galera, beleza? Aqui quem fala é o Raikini Play Vlog trazendo mais um vídeo pra vocês Bom galera, eu já estou iniciando meu canal, já tem dois vídeos com esses três E vou estar iniciando a série Caçadores de Lendas no meu canal, beleza? Vou estar fazendo o vídeo lá, quando eu chegar lá eu boto o vídeo, fui! Galera, eu estou vindo aqui, já estou chegando aqui Da lenda da comadre fogãozinha Eu já sabia o que eu estou olhando, eu já sabia o que eu estou olhando Pega ai, pega ai! Vamos ver qual é a mais forte agora! Essa é a arma de sol galera! E aí, fico é escala! Eu já estou chegando! Eu já estou chegando! é que ele chegou agora vou passar eu volto agora passando aqui com buscar aqui que ele igual para mim ali é um sapo isso é dedo de sol no mato não o que tem aqui é o que é de nós vamos passar 24 horas aqui de noite vamos sair daqui só três horas da manhã quem tiver alguém não matar esse manifesto oi 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 tem a fé de deus tem a fé de deus Vai ficar pra regravar a chave. Minha arma de choc, ok? E ainda... Foi difícil. Tô com a minha irmã de escola que toca aqui. Não sei lá, abaixo... Eu rateei pra botar uns... Cozinhos. Eu botei uma bateria por trás e no flash da chuva. Um olho, um olho, um olho. Ali, ó. É um velho. Paralho, dá uma carreira agora, dois. Parei! E aí, dá uma carreira agora, dois. O velho passa ali, dois. Eu já elei, dois. Eu já elei, dois. Eu ia correr, eu te garanto. Ela tá finindo nada assim. Eu ia dar uma carreira também. Eu ia dar uma carreira miúda. Ei, arma aí. Que eu vou dar um choque, um tiro. Vai por aí, vai por aí. Vai acena assim. Vai descendo. Eu ia correr, Rafa. Eu tenho uma arma, Doutor. Eu tô com isso, tá com isso. Vai, vai, vai. Eu me tirava por um caralho, Doutor. Eu vou conseguir não, Rafa. Tem alguém. Eu vou retirar minha arma. Vou retirar minha arma. Não caso. Eu vou conseguir não, Rafa. Não, não. Ele vai acontecer. �h, gen güzel. Ele vai assumir mais ele. Ele vaiゴ management. Ele vai passar. Vamos vazar, vamos vazar, vamos vazar, vamos vazar, eu tomei doido, eu vi dois olhinhos quando eu colarei para além não subi não, subi não, a igreja aí é perigosa, galera eu vou fazer um vídeo qualquer dia desse nós vamos fazer galera, qualquer dia desse eu vou fazer a igreja assombrada, beleza? vamos entrar na igreja assombrada vamos entrar na igreja assombrada, galera quando nós passar aqui nós voltamos vamos entrar na igreja assombrada, vamos entrar na igreja assombrada, quem tem coragem? vamos entrar na igreja assombrada... galera AZTAMICS embora aqui vai entrar na igreja assombrada Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.